Eu, meu caro, saí contando estradão Fui procurar quem amei Na festa lá de São João Marquei encontro com ela Na cena lá do pontão Cheguei na hora marcada Estacionei meu carrão Quando ela me avistou Vem em minha direção Me disse adeus com carinho E apertou minha mão Eu numa ânsia mais longa Umas palavras foi poucas Me dei um beijo na boca Me rebotei e levou Menina lá que os vermelhos Porque estou apaixonado Quero beijar muitas vezes Com teu docinho colado O beijo é bom, é gostoso O amor não é pecado Vou deixar marca na história Recordação por passar Vou dar presente pra ela No dia dos namorados Porque ela está tudo comigo Me sinto realizada Não vou trocar nenhum tempo Tudo que vier eu aguento Porque ela é sem por cento O dia do meu agrado Não vou trocar nenhum tempo Tudo que vier eu aguento Porque ela é sem por cento O dia do meu agrado O dia do meu agrado O chinoca Tá conhecendo o calor O marredo mais em doce Que cantou no partido Se garante vir pra escola No patrão e no posteiro Rapaziada, é agora Já está passando na hora Abra essa gaita, gaita inteiro Abra, cancha, rapaziada Que vem, comece ao emprego Abra, cancha, rapaziada Que vem, comece ao emprego O gaita inteiro Vem, comece ao emprego O cara que 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 vem, comece ao emprego Essa tarde que passou não volta mais Sempre alguém que nos julgueu, alguém que ama Há muito tempo e nunca pôde me faltar Na madrugada o seu boneiro toca a ponte O mais esquerdo não dá pra ele se casar O sol nasce e o seu boneiro continua O mais me acaba e ele não para de tocar Sai pela porta e todo mundo vai cedido E meu estrado como um todo aguentado Ai, 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 ai Amém.